Vai lá pedir inscrição Ô cara, tu que tá aí assistindo a gente E tu não tá inscrito Eu ia te pedir uma coisa, se inscreve aí na moral Rapidinho, é três toquinhos Ajuda muito, cara Ajuda pra caralho a gente Salve na cama Bom dia, boa tarde, boa noite O que a gente vai reagir hoje, amor? Ao tigre É tigre ou tigre? Porque você fala tão rápido que fica tigre Eu falo tigre, mas Tigre Mas enfim, vamos trazer Do Shine Cara, o Shine é a primeira vez que não vai reagir hoje E ele bateu 100k Parabéns Shine, você é foda Merece demais Vai crescer cada vez mais De tanta recomendação, tipo, a gente teve que trazer Teve outras recomendações, mas tipo, como a gente tá na semana de Bullock Vamos trazer do tigre O brabo E também Vamos trazer do Flash Beats Primeira vez também, né? Muita gente falou que ele é o rei do Speed Flow O cara tem velocidade até no nome Flash Beats Eu já sou ruim pra entender Imagina A do Flash Beats A gente não garante nada Que tipo A gente só vai curtir a vibe talvez, tá ligado? Porque a gente tem Eu acho que vai chegar um TDAH Até pra falar, né? Eu acho que vai chegar um ponto da música Que eu só vou largar a letra e vou aqui Toma Corre, corre, corre E ela terminou o episódio ontem É verdade Terminou o episódio ontem Eu cheguei naquela parte que ele tá morrendo de medo na quadra Tem o traidor Hã? No campo Não? No campo Daí tem o traidor lá do time deles Nossa, que raiva Aí ele tá lutando contra os dois irmãos Que são dois jaguara Nossa, que raiva também Cara, que ódio daqueles meninos E daí ele finalmente quebra as correntes do medo E daí começa a correr E todo mundo tipo E bota a correr aí Caralho, como você corre, não sei o que Muito top Muito massa, na moral E aquele gol foi massa, mano Foi Foi gostoso de ver É muito emotivo, cara E tipo Foi gostoso Bora Bora Eu gosto desse estilo É gostoso de estudar Ó Nossa, que delícia Nossa, quando ele me machucou Nossa Nossa, quando aquilo que você mais ama Se esvare O sonho sai, o trauma fica E você escolhe quanto tempo vai durar Palavras machucam Até mais ao dizerem que Seu sonho morreu E tem que tomar uma decisão Eu não sei Ah, olha o que é gostoso O que é gostoso? Não importa onde vou As vozes vêm pra me lembrar De vidro jogadar É tão fácil de ver Não queria atrapalhar Mas busco algo O meio daquela sensação Voltar-me com som E receio Com firmeza no chão Pisar Correr sem sentir medo E zague Você me fez lembrar E o tio me vejo Já não deixo me abalar Então eu acompanhar Estão esperando por mim Nossa, acho assim Um desvejo Cara, que delícia de vídeo Cara, que delícia de vídeo Cara Que delícia de vídeo É o papalé, velho Apelida de papalé Não é isso Caralho, que massa A pantera A pantera Nossa, que delícia Dá tipo aquela emoção Cara Tipo A gente se emociona Porque tipo É um bagulho que Provavelmente já aconteceu Com algum jogador profissional É um trauma Ronaldo Fenômeno Por exemplo É um exemplo, mano Por exemplo É um exemplo Caralho Tipo Machucou Todo mundo Não deu nada pra ele Tipo Você não vai Não vai conseguir Voltar ao seu auge Não sei o que Foi lá no mesmo ano Ou no ano seguinte Não tenho certeza Quando você machucou E ganhou a Copa do Mundo Que loucura, né, velho É muito massa isso, cara Tipo O cara se desprender Desse medo E passou muito bem Essa emoção Se vou aproveitar a vida E se eu morrer amanhã E não aproveitei O tigre é bravo O tigrão Então bora pro Flash Beats A partir de agora Não prometo nada Que a gente vai entender Porque o nosso entendimento É muito demorado Eu não prometo nada Do meu cérebro Já gastei muito ele hoje Bora lá Bora Caralho Já o toque Já Já sim Já Vou tentar ler Agora tá de boa Caralho Caralho Você só come pó Caralho Você só come pó Caralho Você só come pó Caralho 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 O que é isso? 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 O que é isso?